Olá pessoal! Hoje venho aqui fazer um vídeo para vos dizer quais os 10 fatores que estão aqui a dar cabo no nosso planeta e a dar cabo no nosso Oceano. Por isso se queres saber, tu saias aí no parque azul vídeo. Se gostares deste vídeo já sabes, deixa aí o teu like, subscreve o canal para não perderes nada deste canal e para te habilitares a ganhar o Porta Chaves. Então vamos já aqui ao vídeo. Bem pessoal, o primeiro facto que temos aqui é a sobre exploração de pesca. Como exemplos disso, temos o bacalhau no Canadá e a sardinha em Portugal. Como vocês sabem, andam aqui a fazer pesca excessiva e andam a dar cabo de espécies. O segundo facto que eu estou aqui é a captura excessiva de espécies de vida longa. Ou seja, como exemplo, tenho o tubarão e também tenho o atum. O terceiro facto que eu estou aqui é a aquacultura, que não sei se vocês sabem, a aquacultura também é responsável aqui por poluir os nossos oceanos, não é? Digamos assim. Eles para fazer os peixinhos eles, os bivalves eles, eles muitas vezes utilizam antibióticos, químicos, por bem são prejudiciais para o ecossistema. Então vão poluir os oceanos, vão poluir os mares, não é? Como vocês sabem. Bem, o quarto facto é o lixo. Isto já não é preciso falar, não é? Isto está uma verdadeira desgraça com o lixo, vocês sabem, o plástico, as vietas de cigarro que já falei no último vídeo que uma vieta vai poluir 500 litros de água e outros lixos e outras coisas por aí. Bem, malta, o quinto facto é o aquecimento das águas. Pois é, o aquecimento das águas também é um risco aqui para o meio ambiente, para a vida marinha. E porquê? Pergunto a vocês. Por causa disso ocorre a alteração da rota migratória dos peixes, provocando desequilíbrio nas cadeias alimentares. O sexto facto que eu estrago aqui é a poluição de químicos. E vocês perguntam, poluição de químicos? De que? De que me decimos? Os produtos, pesticidas, os fertilizantes que se utilizam na agricultura, como vocês sabem, muitas vezes vão parar ao oceano. Parar ao oceano e qual é que sai a causa disso? Estes produtos que vão entrar no oceano vão afetar a reprodução das espécies e não só. O sétimo facto que eu mostrar aqui é a concentração de mercúrio. Ou seja, vocês perguntam, mas porquê e como? Bem, como vocês sabem, o mercúrio está a aumentar. O mercúrio faz mal ao ser humano. E muitos peixes têm elevado a concentração de mercúrio, tais como o atu, o peixe-espada e não só, entre outros. Por isso a gente tem de ter algum cuidado em ingerir estes peixes, porque podemos estar a cabo da nossa saúde. Eu também não sabia disto, agora com esta pesquisa é que eu fiquei a saber. Devemos ter muito cuidado com isso, com os atus. Eu antigamente exagerava no atum, comia muito atum. Agora já não como tanto, mas pronto. Devemos ter esse cuidado da alimentação. O oitavo facto que eu vos trago aqui, é a destruição do habitat dos peixes. Ou seja, vocês como sabem, o habitat dos peixes é como a casa deles. Ou é a maternidade deles, é ali que eles nascem, fazem tudo. E qual é que é o principal fator que era a destruir? Vocês sabem? Não? Então eu vou vos já dizer, o principal fator que era a destruir os habitat, é uma arte de pesca chamada pesca por arrasco. Vocês devem conhecer bem. Isso é muito bom realmente para limpar o fundo dos oceanos, não é? Para limpar aquilo tudo, limpa tudo aquilo. Vocês não imaginam. O nono fato que eu vos trago aqui hoje, é as obras ou a extração de petróleo. E vocês... E como é que isso é possível? Como é que o petróleo ou os trabalhos na água vão afetar os peixes, a vida marinha? Vem! E sabem porquê? Ao fazer perfurações, ao fazer trabalhos nos baixos de água, vai fazer vibrações, vai fazer barulhos, sonores, irritações, peixes. Também liberta agentes poluentes para o oceano. O que vai destruir os habitat e compromete a sobrevivência das espécies marinhas. O décimo facto tem a ver com as mudanças climáticas. Não sei se vocês sabem, com as mudanças climáticas, o pH da água vai aumentar. Ou seja, o pH da água aumentando vai também por cima e matar muitas espécies marinhas. Não sei se vocês sabem, muitos peixes só vivem daquele pH, não é? Se mudar o pH, eles podem morrer. Bem, malta! Este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram já sabem, deixem o vosso like, deixem o vosso comentário. Eu vou dizer o que é que vocês querem. Eu já sei que muita gente quer aqui um vídeo sobre a Terra Plana. Eu não sei como é que quero fazer este vídeo, estou a ser sincero. Mas estou a ver se arranjas de que maneira de fazer este vídeo. Esta semana vou já anunciar quem é que foi o vencedor do Porta Chaves. Que eu andei bem aqui farto de anunciar no mês de Fevereiro sobre o Porta Chaves. Se queres estabilitar para o próximo mês, eu este mês já tenho mais ou menos a pessoa escolhida. Mas se queres estabilitar o próximo Porta Chaves, já sabes. Ser um subscritor ativo. Como é que és um subscritor ativo? Muito simples. Subscreves o canal, primeira coisa. De seguida vais aí comentando vídeos, vais partilhando no Facebook, no Twitter, no Instagram. Para eu ver quem é que é aqui um subscritor ativo. Se queres ser o próximo subscritor ativo, já sabes. Trabalha para isso e depois eu dou-te o mérito e dou-te um Porta Chaves. Tchau, abraço e até uma próxima.